Muito boa noite, estamos começando mais um programa de direção espiritual. Toda vez que você passou pela experiência de esperar uma resposta, certamente o seu coração se encheu de ansiedade. É natural que quando a gente esteja esperando por alguma resposta, o nosso coração viva aquele processo de contradição, estranho, né? Um processo estranho. Porque na contradição a gente esquece o que a gente é, a gente esquece o que a gente pode e a gente acaba ficando na mão do outro. Esperar uma resposta do outro é muitas vezes a gente se colocar na mão do outro, é a gente depender do outro. É como você que fez uma entrevista para um trabalho que você muito precisa. Você fica na mão daquele que trabalha lá no departamento de pessoal da empresa e você acaba dependendo daquilo que ele achou sobre você. E é neste momento que entra a contradição dentro do nosso coração. Que por mais que a gente tenha segurança daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente pode, sempre passa na nossa cabeça a possibilidade de que o outro não tenha conseguido ver o valor que a gente tem. Talvez no momento da entrevista você tenha ficado nervoso e aquilo tenha colocado entre você e a sua verdade um filtro. E infelizmente o outro que está ali do lado, avaliando o que você é, tenha percebido muito mais o seu nervosismo que a sua capacidade. Enfim, esperar por uma resposta é sempre um processo de preocupação, de ansiedade. Porque a gente nunca sabe o que o outro verdadeiramente encontrou dentro de nós. E não são raras as vezes em que esse processo se instaura dentro de nós. Porque as vezes a gente nem sabe qual é a resposta que nós estamos esperando. A vida é um processo de respostas o tempo todo. Mas muitas vezes a gente não sabe o que é que a gente espera. Por isso algumas ansiedades tomam conta de nós. É como se a gente não soubesse o que vai acontecer, como é que vai ser. Porque a gente ainda não sabe nem muito bem qual é a pergunta que a gente fez. Então, se a gente não sabe qual é a pergunta, fica difícil esperar uma resposta. E as vezes na vida, minha gente, nós encontramos pessoas que parecem que estão esperando uma resposta eternamente. Por causa do processo da ansiedade que vive. Como se estivesse dependendo também constantemente de uma aprovação do mundo. Como se estivesse constantemente dependendo de uma aprovação da sociedade, das pessoas com quem convive. Mas é aí que entra a experiência do amor de Deus. E volto a insistir. Cada vez que nós fazemos uma experiência religiosa, nós estamos fazendo uma experiência que quebra o processo da contradição. Que reorganiza, que traz uma nova harmonia ao coração. Religião é você religar as pontas que estavam desligadas. Quando nós estamos esperando uma resposta, de alguma maneira nós estamos com uma ponta desligada. Porque a gente precisa que o outro venha atar esta parte da corda que se soltou. E o amor de Deus na nossa vida, é justamente para colocar dentro de nós a reforma necessária. A cola necessária, para fazer com que a ponta volte a se unir a outra que estava desligada. Por isso que quando a gente tem Deus no nosso coração, todo esse processo de espera da vida se torna mais harmonioso. Menos angustiante. Ter Jesus no nosso coração é isso. É a gente começar a enfrentar o processo de perguntas e respostas que essa vida nos dá o tempo todo. É a gente enfrentar o processo das esperas de maneira mais equilibrada. Quem tem Deus no coração, sabe esperar pelo tempo das coisas. É uma mágica? Não. É um processo de aprendizado constante. É um processo que nos coloca na luta por compreender aquilo que nem sempre a gente compreende com facilidade. Quando Deus entra no nosso coração, ele traz calma. Eu particularmente tenho pedido muito a Deus o dom da calma. Com calma a gente analisa melhor a pergunta. Com calma a gente espera melhor pelas respostas. Quando a gente olha devagar para a nossa vida, quando a gente olha sem muita pressa, a gente tem possibilidade de enxergar os detalhes que a pressa não nos deixa. Quando a gente olha com calma e sem pressa, a gente tem a oportunidade de perceber melhor a realidade. E aí aquelas angústias que são naturais deste processo de espera, vão por água abaixo. Ou ficam amenizadas. Minha gente, quando nós esperamos uma resposta de alguém que não nos conhece, a nossa ansiedade é dobrada. Mas quando nós sabemos que aquele que vai nos dar as respostas, nos ama, fica diferente. Quando nós entendemos a vida como um processo de resposta de Deus na nossa história, a gente começa a ficar mais tranquilo. E por isso o amor de Deus tem o poder de nos transformar. Colocando calma dentro de nós, serenidade, harmonia. Porque se eu espero por alguém que me ama, eu tenho certeza que a resposta que aquele que me ama vai me dar, será sempre favorável para a minha vida. Confie no amor de Deus. Que isso não seja uma teoria na sua vida. Não. Confiar no amor de Deus lhe devolve essa serenidade que você precisa para viver. Saber que Deus está cuidando da melhor resposta. E vai responder de um jeito que lhe será favorável. Deus não é seu inimigo. Deus não é um opositor à sua felicidade. Deus não é alguém que está de olho nos seus defeitos para lhe punir. Não, não é isso. Deus não está muito interessado naquilo que você fez de errado, porque isso que você fez de errado só pode ter valor se você usar a seu favor. Não é para punir, não é para nos colocar na culpa, não. É para despertar dentro de nós o desejo de vitória. Eu uso aquilo que me foi desfavorável para o meu crescimento. Essa é a resposta que Deus nos dá. Deus nunca tem uma resposta de condenação. Porque a condenação, ela só é possível para quem já terminou. Para quem já morreu, para quem já não quer mais nada, para quem já não está esperando mais nada. Mas para nós que estamos vivos, mesmo que portadores de inúmeros defeitos, a salvação é a única realidade a ser anunciada. E aí, hoje nessa noite nós não temos outra coisa a lhe anunciar, senão isso. A resposta que Deus tem para você. Seja ela qual for, pode ter certeza. É favorável a você. Está a seu favor. É para o seu crescimento. É para a sua felicidade.